A semana de recepção aos alunos da Universidade da Melhor Idade do segundo semestre de 2015 foi marcada por atividades culturais e de lazer. A música e a dança marcaram a maioria das atividades nesse período às vésperas da Festa do Peão. A Universidade da Melhor Idade do Unifeb é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura com a finalidade de fazer uma interação entre a universidade e a comunidade. É que no período da Festa do Peão nós paramos por 10 dias. Então antes nós programamos mais palestras, danças, mais atividade de lazer e integração porque também temos novos alunos, né? Então nós programamos mais essa integração e comunhão dos novos com os antigos e depois da festa nós vamos começar com as aulas efetivamente. Na quarta-feira a atividade lúdica resgatou músicas do cancioneiro popular brasileiro e era tal a animação que até os convidados entraram na dança. Depois de queimar tanta caloria, nada como um café da tarde para repor as coisas no lugar. A aluna Norma já há seis anos matriculada garante que no programa do curso há também muitas disciplinas que exigem dedicação dos alunos. Eu acho que cada ano a gente vem produzindo mais. São professores muito, mas muito esforçados. A direção da casa é uma coisa assim que une. Eles jovens se tornam idosos e nós idosos nos tornamos jovens. É uma troca, é um aprendizado constante. Maravilhoso. Fora o tempo de lazer também que nós temos. Maravilhos. Maravilhas. Obrigado.